Olha, nós estamos na UPA Tibiri, são 22 horas e 10 minutos desta quarta-feira e veio pra cá, trazidos por terceiros, familiares, por amigos, duas pessoas, um casal. Um levou um tiro de raspão próximo ao ombro esquerdo e uma mulher levou um tiro que pegou no tórax. Segundo informações, ela está grávida. O que aconteceu foi o seguinte, eles estavam lá em Vazia Nova, numa rua chamada Beco do Forró, quando passou, duas pessoas em uma moto e atiraram contra eles. Eles foram socorridos aqui pra UPA Tibiri. A polícia militar veio até aqui pra pegar mais informações, colher mais informações sobre essa tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira. Estava havendo uma confraternização de frente a uma oficina de veículos e chegaram dois elementos numa motocicleta e desferiram os tiros contra o cidadão que se encontra aqui na UPA. Eles são companheiros, marido e mulher, namorados? Qual o relacionamento deles, até porque estavam próximos um do outro? Não, como você trata de uma oficina mecânica, o cidadão, ele é ajudante do proprietário da oficina, que é cunhado da senhora que se encontra aqui, vítima também no disparo de arma de fogo. Eu soube que a senhora está grávida, é verídica essa informação? Não, está sendo feita uma avaliação médica, pra poder afirmar essa informação. A informação que nós temos é que já foram identificados os autores e nossas guarnições já se encontram em campo pra ainda hoje prendê-los. E a pergunta, já descobriram quem foi, com certeza a polícia vai dar um resultado rápido a esse fato, mas o alvo realmente eram os dois, ou era ele ou ela? Era o indivíduo, eu, depois de uma conversa com ele, ele confirmou que é usuário de drogas e que ele nega haver dívida com relação à droga, mas, pelo que nós pressentimos, ele tem algum problema na região e foi vítima dessa conduta dos criminosos. E aí E aí E aí E aí E aí Bem, nós mostramos tudo pra você lá em Santa Rita, na UPA, conversamos com o Coronel Júlio César, acompanhamos o resgate, o caminho pela vida da senhora e do rapaz que levaram dois tiros lá em Vazia Nova. Aqui está o Alexandre Ítalo, ele é o enfermeiro do SAMU, que foi até a UPA atender a socorrência e trazer aqui pro hospital de trauma o pessoal que foi baleado lá em Vazia Nova. Alexandre, como é que está os dois, a menina e o menino, com relação ao que você viu que pode passar pra gente do estado de saúde dos dois? O estado de saúde dos dois é regular, tranquilo, um, ela levou um tiro na região do peito, direito, tem um edifício de entrada, não tem um edifício de saída, mas não está de espineca, está bem, e ele levou um tiro na região das costas. Também está bem, está consciente, orientado e não está de espineca. Do hospital de trauma, senador Humberto Lucena, para o caso de polícia, repórter Ilomar Aújo.